E aí galera, beleza? Aqui é o Hydra. E bom, você já viu o título ali, né? Dicas para iniciantes em Red Dead 2 Online. Sim, eu fiz um vídeo aqui de dicas para o pessoal iniciante. Então se você é veterano, provavelmente você não vai encontrar nada que acrescente na sua gameplay. Porque é dicas realmente bem básicas para o pessoal iniciante mesmo. Por quê? Porque eu recebo muito comentário sobre o pessoal iniciante fazendo perguntas básicas. Tipo, perguntas bem simples. Como se joga no jogo? Como faz para cozinhar carne? Então galera, eu trouxe um compilado de dicas aí sobre armas e tal. E bom, se você é veterano e quiser assistir para dar apoio, cara, muito obrigado, beleza? Então galera, vamos seguir para o vídeo aqui. Tamo junto, é nóis. Creio que a maior dúvida de todos assim no início do jogo é... Quais são as melhores armas? Que armas eu devo ter? Que armas eu devo comprar? Bom, essa era a minha dúvida no começo e com certeza, se eu puder ajudar alguém esclarecendo algumas coisas, eu vou ficar satisfeito. Então vamos lá. Armas. Vocês já começam com um revólver de vaqueiro e uma carabina de repetição, certo? E bom, galera, para o início do jogo, está legal essas armas. Eu digo para vocês, não se preocuparem em trocá-las agora. É o revólver de vaqueiro e a carabina de repetição, entendeu? Deixa eu mostrar aqui. É as armas que todo iniciante da Zed vai ter, que você já vem com elas. O revólver de vaqueiro e tal, e a carabina de repetição. Bom, essas armas não são tão ruins. O revólver de vaqueiro é bom, eu gosto muito. Naquele modo, escolha a sua arma. Cara, eu gosto muito de usar ele naquele modo. E a carabina de repetição, eu já fiz até um vídeo aí, e ela, cara, ela com os componentes ajeitadinhos ali, ela fica top. Agora, digamos assim, você fala, vai, Hidra, mas eu tenho dinheiro. É porque assim, se você não quiser gastar outro dinheiro, beleza, mas não, eu tenho dinheiro e quero comprar umas armas. Que armas você me indica? Então vamos lá. Vamos começar aqui por escopeta. Iniciantes, vocês podem comprar a escopeta Bump Action. Cara, essa escopeta, ela tem um dano legal, entendeu? Ela é boa, assim, cara, ela tem uma potência, ela cabe 5 munições dentro dela. E tipo, cara, é uma potência, é difícil alguém sobreviver a uns 2 ou 3 tiros dela, assim, se for perto, entendeu? É bom pra aqueles jogadores, essa arma é boa contra aqueles jogadores que usam aquela carta devagar e sempre, entendeu? Que você descarrega ali os 5, com certeza você vai derrubar o desgraçado. Revólveres. Vamos falar um pouco aqui sobre os revólveres. Eu indico bastante, se você tiver dinheiro e quiser um revólver legal, eu gosto muito do revólver Lemat. Por quê? Essa é a minha opinião, galera, entendeu? Vocês podem gostar de outros revólveres. Tem o Scott Field ali, tem outros revólveres também que são bacanas. Mas eu prefiro o Lemat porque cabe 9 munições nele e ainda tem a opção de uma munição extra que é de calibre de escopeta, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter 9 tiros mais 1 de escopeta. Se você tiver 2 dela, você vai ter 18 tiros com a munição e mais 2 de munição de escopeta. Então, vai dar 20 no total. É tipo, muito poder de fogo, tem um dano bom, entendeu? Vamos ver aqui agora a pistola. As duas pistolas que eu tenho é a pistola semi-automática e a pistola Mauser. Eu uso as duas, antigamente a galera me perguntava, qual é melhor, a Mauser ou a semi-automática? Bom, eu cheguei a uma conclusão que as duas são boas no mesmo nível. Para mim, eu uso as duas, eu vivo revezando entre elas, entendeu? E, cara, elas são ótimas para mim. Eu gosto da semi-automática porque ela tem uma cadência muito massa. A cadência dela é top, você consegue atirar muito rápido. A Mauser tem uma estabilidade boa e um pouquinho... O dano ali, cara, é bem pouco a diferença do dano entre as duas, entendeu? Armas de repetição. Bom, você pode, você iniciante, você pode comprar o rifle, se você quiser, né? Você pode manter com a carabina de repetição, como eu disse, mas você pode comprar o rifle, não, né? A arma de repetição Evans. Cara, ela é boa, ela tem uma cadência boa, ela é bem rápida e o ponto alto dela é as 26 munições no carregador. Você tem 26 tiros, entendeu? Isso é o ponto mais alto que eu sempre falei da Evans. Agora, a preferida, minha e de muita gente, é a Lancaster. Você desbloquear no level 12, então você, tipo, quando você chegar no level 12, você já pode ter ela. Pra mim, é a melhor arma de repetição do jogo, então você pode ter ela já bem no começo, entendeu? Custa 243 dólares, tem um dano bom, tem um alcance bom, cadência boa, recarga, precisão. Ela é boa em quase... Pô, na verdade, ela é boa em tudo ali, entendeu? Tipo, não é aquela excelência, mas é boa, cara, é padrão, assim. Entendeu? E também tem a Elite Field ali que a galera gosta também. Eu não curto muito, entendeu? Mas tem muita gente que gosta. Agora, deixa eu falar aqui sobre os rifles. Cara, rifle antipragas é interessante que você compre pra... E você, iniciante, compre porque você vai precisar caçar animais menores, entendeu? E, cara, se você for bom, se você treinar bastante headshot, você pode usar essa arma até no PVP. Muita gente ainda usa... Antigamente, eu usava muito ela, antes dela ser nerfada. Ela foi nerfada, acho que umas duas vezes. Geral usava ela nos conflitos, cara. Bem no começo, logo nas primeiras semanas do Red Dead Online, geral usava antipragas. Agora sim, galera. Eu indico... Todo iniciante deve ter um rifle de ferrolho. Sério, cara. Todo iniciante. Se eu não me engano, no level 7, você já desbloqueia ele. E, cara, é interessante que você compre esse rifle. Cara, você tem que comprar. Por quê? Você vai precisar ele pra caçar. Ele tem um dano bom, tem um alcance top, tem uma precisão super. E, tipo assim, você vai precisar tanto pra caçar, pra treta, pra se defender dos players e tal. Pros conflitos, quando você quiser ir lá pro PVP e tal. E ela é uma arma boa, uma arma potente. Muito jogador, habilidoso e veterano na Red Dead. Usa o ferrolho, cara. Tá sempre com o ferrolho em mãos aí, entendeu? Eu não curto tanto. Não é meu estilo de jogo, mas eu sei que é uma arma foda. Eu tenho que falar sobre isso. Vamos ver aqui. Armas de luneta, né? As snipers ali, digamos assim. Tem o rifle carcano e tem o rifle rolling block. Eu uso as duas, não sei, não vou saber dizer qual é melhor e qual não é. Eu sei que a carcano, quer dizer, vou falar assim. A carcano, ela tem uma cadência melhor, cabe seis munições, é mais rápido a trocação de tiro. Enquanto a rolling block, ela tem que dar um tiro e carregar, como a Springfield. Porém, a rolling block tem um dano maior, entendeu? Pouca coisa ali. Mas, com a rolling block, ó, você pode ver que tem um dano maior. Você às vezes mata o cara com um tiro na perna, um tiro na barriga ali, você consegue pegar a kill. Então, mas eu não sou experto em sniper, não sou, entendeu? Então, eu não vou saber dar uma dica pra vocês bem detalhada assim, beleza? Mas temos essas duas armas de luneta. Deixa eu ver agora aqui. Bom, escopeta, né? Eu falei da Pump Action, que vocês podem comprar. Mas eu esqueci de falar da melhor escopeta do jogo. Na minha opinião e na opinião de muita gente, que eu sei, a escopeta de cano duplo é a melhor. Por quê? Ela tem uma cadência foda, ela tem um dano bom. Só que, mano, são só duas munições nela, beleza. Só que a cadência dela é tão boa que você dispara os dois tiros ali e ela carrega rapidamente, entendeu? Você só tem que estar se movimentando sempre. Enquanto você estiver usando a cano duplo, você tem que se movimentar muito. Porque, cara, são dois tiros. Se você errar os dois tiros, é caixão. Mas, mesmo que você erre e você consiga contornar ali, se movimentar, pegar um coverzinho e voltar, bom, você consegue matar o cara. Ela é muito boa, mano. Ela custa 185 dólares, só que o problema é que ela só é liberada no level 30, quando você atingiu o nível 30 do jogador. Escopeta semi-automática, escopeta de repetição. Ah, de repetição mesmo, eu digo que ninguém compre, porque, porra, ela é muito ruim essa arma. A semi-automática é boa, ela é rápida também. Agora aqui, galera, o arco. Bom, tem gente que usa o arco no PVP e tal. Arco também dá para você usar para caçar. Só que não precisa gastar agora dinheiro em arco. Deixa quando sobrar dinheiro, se você quiser. Porque, digamos assim, o arco era para ser a ideia de você jogar mais stealth, né? Só que não rola, porque quando você usa o arco para acertar um animal para caçar, os animais em volta dele vão fugir do mesmo jeito que você estiver usando uma arma. Então, você não precisa de um arco para caçar, para ser silencioso, entendeu? Para bater os animais silenciosamente. Porque, quando você disparar uma flecha, os animais que estiverem em volta, eles vão, não sei como, eles vão saber ali. É porque o jogo é bem realista nesse ponto, né? Realmente. E eles vão fugir. Então, cara, o arco é só, se você quiser, lá mais para frente. Temos aqui munição, as munições, né? A munição regular, você já está desbloqueada. A munição express, você vai desbloquear no level 31. E a munição ligeira, você vai desbloquear ela no level 41. A munição express tem mais poder de impacto, entendeu? A munição ligeira tem mais poder de penetração e alcance, galera. Beleza? Para mim, a munição ligeira aí é a melhor junto com a regular. A express eu não uso muito. E, bom, a galera, às vezes, opta por usar mais a express achando que dá mais dano, mas ela tem poder de impacto. Mas quem tem mais poder de penetração é a munição ligeira. Que fique claro isso, beleza? Aí a galera pergunta, já vi muitos comentários assim, como eu faço para ter duas armas curtas, duas pistolas ou dois revólveres, né? Bom, quando você atingir o level, o nível 25, você pode comprar o primeiro coldre secundário. É o coldre de equitação, entendeu? Quando chegar no nível 25 do personagem ali, você consegue comprar. Porém, se você tiver gold, você pode comprar com duas barras de ouro a qualquer momento. Mesmo que não leve o baixo que vocês estão. Se você segurar o botão L2 ali, vai aparecer a opção de comprar agora, custando duas barras de ouro. E você já pode andar com duas armas, uma em cada mão. Duas armas curtas. O problema disso é que no começo do jogo, vocês podem ver o John Wick aí está no level 4, então eu não tenho nenhuma barrinha de ouro. Mas se vocês fizerem o desafio diário, se vocês correrem atrás, vocês vão conseguir as suas barras de ouro. E depois, quando você atingir outros levels mais altos, vocês vão poder desbloquear outros tipos de coldre. Beleza? Galera, vamos agora para a próxima dica. Depois que você tiver comprado a arma que você queria, você pode vir aqui no armeiro e ir na opção de personalizar. E você vai arrumar os componentes da sua arma, entendeu? E isso é interessante, porque vai aumentar um pouco do alcance e da precisão da sua arma. Aqui o cabo não interessa tanto, é mais estética. Mas eu digo aqui, comprimento do cano, cano longo, vai me dar uma precisão maior. Entendeu? Então, você pode optar por adquirir esse componente. Você vai aqui em arraigamento, vai ter um arraigamento melhorado com um melhor alcance, entendeu? Vocês podem ver aqui, melhora o alcance do meu revólver aqui. Também tem as miras de ferro, melhorada, 15 dólares. Entendeu, galera? Isso tudo, esses componentes, você ajustando, melhorando, melhora também a precisão e o alcance da sua arma, beleza? Agora, sobre estética, isso aí, cara, custa muita grana. Grana não, custa muito ouro, né? Para você querer deixar a sua arma bonita, toda dourada, vai custar um ouro pra caramba. 30 barras de ouro, né? Então, iniciante não vai ter todo esse ouro aí, então não liguem muito para isso, beleza? Agora, galera, eu vou falar para vocês sobre as opções aqui do início rápido, beleza? Vocês vão aqui em opções online, né? Início rápido não, eu confundi aqui, peraí, é opções online. E vocês vão ter diversas opções aqui, não é nada tão importante, aqui eu acho que o mais importante aqui é o estilo de jogo, defensivo, ofensivo. Defensivo para aqueles jogadores que não querem ser incomodados por players, que gostam de sacanear jogadores novos no jogo, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Existem dois tipos de players que vão te atacar no modo livre. Quem são eles? Primeiro, é aquele player iniciante também, aquele player level baixo, que não sabe que diabos está acontecendo, não sabe como funciona o jogo e ele acha que deve atirar em tudo que se mexe, entendeu? Muitos deles atiram contra os outros jogadores e tal, mas tipo, mais por, como eu posso dizer para você, ignorância, assim, sabe? Porque eles não entendem como funciona realmente o jogo, então eles vão atirar mesmo, mas nem é tanto por maldade, é mais porque os caras querem dar uma zoada, eles não conhecem o jogo, entendeu? Às vezes estão jogando para a primeira vez e é isso que eles vão fazer. Agora, existe outro tipo de jogadores, que é aqueles jogadores frustrados, aqueles covardes que não conseguem ganhar de ninguém em uma treta ou em uma série de conflitos, aí eles querem descontar as suas frustrações em jogadores de level baixo nas sessões. Aí eles apelam, eles vêm com explosiva, eles vêm em bando e eles vão para cima com tudo daqueles jogadores que, cara, só querem curtir o jogo de boa. Esses caras são a pior raça que tem no jogo, mas eles têm que existir também, né? Faz parte de tudo quanto é jogo, sempre vai haver players tóxicos, né, galera? Então, se você quiser se defender desse tipo de gente, você pode colocar o estilo de jogo defensivo ali. Agora aqui, nessa mesma janela, vocês têm a opção de mudar a aparência. Custa 400 dólares ou, se eu não me engano, 10 barras de ouro, né? Depende se você tiver ouro ou dólares. Deixa eu ver aqui, jeito de andar. Você pode escolher um jeito de andar para o seu personagem. Isso não é tão relevante dentro do jogo, não muda nada, acho que é só a questão da aparência, como ele se move mesmo, né, da forma que ele se move ali. E, bom, vai de cada um. Gestos, tem a opção de vocês personalizarem aqui, cumprimentos, provocações, ações e tal. Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Aqui a opção de restaurar é o suicídio, galera. Se teu personagem estiver bugado, às vezes já aconteceu comigo, meu personagem está bugado em algum lugar, eu restauro e ele faz isso. Ele vai renascer, entendeu? Isso aí às vezes livra de um bug que você tenha encontrado no jogo. Então, essas são algumas funções ali, nada muito interessante, né, mas deixei para vocês verem aí. Galera, a caça é algo muito importante dentro do jogo, porque você vai precisar pegar os materiais dos animais para vender, entendeu? Se você for mercador, você vai precisar de peles e carcaças para entregar para o Crips. E também tem a opção, você pode pegar, coletar as carnes, né, dos animais e cozinhar na fogueira. Tem a forma fácil que eu mostrei aí, que é você pegar o laço e você vai chegar perto do animal e apertar o botão bolinha, então você vai matar ele, vai executar o animal, entendeu? E a pele vai continuar perfeita se ele for um animal com as três estrelas. Beleza? Chegando na fogueira, você pode optar por cozinhar as carnes e comer no momento que você cozinhar, você pode guardar na sua bolsa, entendeu? É um processo bem simples, caso alguém não saiba, né, sempre tem algo que alguém não vai saber dentro do jogo, principalmente o pessoal iniciante. Então é importante que a gente passe até essas dicas mais simples, né? Então vocês podem ver aí, você escolhe provisões, vocês podem criar tônicos aqui também e quando vocês guardar na bolsa, é só apertar o botão direcional para a direita e vai abrir a bolsa. E aqui vai estar a carne que você preparou. Digamos que você quer comprar essas armas que eu falei e tal, aí você vai dizer, tá, mas como eu consigo dinheiro? Bom, iniciante, para conseguir dinheiro e experiência, vocês têm que fazer as missões de história, as missões da Terra das Oportunidades. Cara, é bom, é interessante, é quase que obrigatório que os iniciantes façam essas missões, porque ali vocês vão conseguir experiência, vocês vão conseguir grana, e vocês vão, entendeu? Ali vocês vão juntar a graninha de vocês, depois que vocês completarem, se não me engano, são 12 missões, 12 ou 15, aí vocês podem começar a gastar o dinheiro de vocês, depois que vocês, claro, não gastem com roupas ainda, deixe as roupas para você comprar lá pela frente, porque as roupas mais legais vão ser desbloqueadas quando você tiver um nível mais alto de jogador, Então, tipo, não adianta você ficar comprando roupa agora. Deixa a roupa que está mesmo. Se concentre primeiro em comprar suas armas, em arrumar os componentes nela, entendeu? Passam, façam as missões de história, que assim vocês vão se familiarizar com a jogabilidade do jogo, e vocês vão entender como funciona a mecânica e tudo mais, entendeu? E, claro, juntar aquela graninha. Aí depois que você, da grana que você terminar todas as missões de história, você vai partir para as missões de modo livre, se você quiser, jogar com amigos, PVP e tudo mais, mas você precisa primeiro conseguir as armas, entendeu? Você iniciante que quer fazer essas missões aqui do modo livre, pessoas desconhecidas, o interessante é que antes de você concluir a missão, você aguarde uns 20 ou 30 minutos para concluir, porque maior o tempo que você ficar ali nela, maior será a sua recompensa, tanto em experiência quanto em dinheiro. Muita gente sabe disso, mas a galera iniciante não está ligada, então, quando você pegar uma missãozinha dessa, você aguarda 20 a 30 minutos para concluir ela, beleza? Se você quiser uma maneira mais fácil para upar a sua barra de saúde ali, o seu coração, o seu sangue, igual a galera fala, essa missão do Ted Brown, essa missão onde você consegue essa armadura, é o melhor lugar. Eu vou mostrar como você vai fazer para upar, entendeu? Mais rápido, melhor do que ficar pescando aí, galera. O segredo aqui nessa missão é não usar arma, é usar apenas armas brancas, faca, machadinha, e você vai chegar na frente do teu oponente, e você vai cravar a machada nele, ou a faca, e assim vai upar mais rápido a sua barra de vida ali, o sangue, como a galera fala. Pode fazer isso, se é comprovado, é certo, vai upar mais rápido que você ficar pescando, e você pode repetir essa missão várias e várias vezes, né? Então galera, eu vou ficando por aqui, é óbvio que tem muito mais dicas, para que eu poderia passar, mas o vídeo vai ficar muito longo assim. E bom, deixe nos comentários, a galera veterana aí, que se assistiu o vídeo, obrigado, e se puder deixar nos comentários, alguma outra dica, para os iniciantes aí, do game, e se vocês quiserem deixar comentários ali, para que eu coloque no próximo vídeo também, seria interessante, entendeu? eu falar sobre alguma coisa que vocês queiram que eu fale, pode colocar nos comentários aí. E bom, eu vou pensar no próximo vídeo, para colocar mais dicas e tal, e por enquanto é isso, beleza galera? Obrigado por assistir o vídeo, se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, e é isso aí, tamo junto, valeu!